Olá, bom dia, quase boa tarde, são 11h45 da manhã, horário de Brasília, tá começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 2 de outubro, é aniversário de Porto Velho, de Serrinha, no Rio Grande do Norte, Cruzeiro, em São Paulo, e Bonito, em Mato Grosso do Sul, parabéns a essas cidades e outras que fazem aniversário hoje. Hoje é o dia da não violência e é o dia do sorriso. Tô aqui com a Amanda Klein, bom dia, Amanda Klein, Silvio Navarro, que não tem motivos para sorrir hoje, Silvio Navarro. Acho que não, né? Vamos lá, né? Vamos esperar você cantar as pautas aí, mas acho que não, né? Meus rapazes estão tão indignados. A esquerda tá em festa, tá feliz hoje, Amanda? Não, eu não tô feliz, não, não tô feliz, não. Não, não é questão de estar feliz ou triste, não me rotule assim, mas o palco é todo de vocês por enquanto. Vamos lá, você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. E a gente espera a sua participação sempre usando a hashtag Opinião no Ar para localizar seu comentário, sua sugestão, a sua pergunta. Vamos às pautas de hoje, então. Pauta número 1, presidente Bolsonaro indica Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal e levou junto o sorriso do Silvio Navarro. Pauta 2, política e esporte. Como deve ser essa relação? Deve haver essa relação? E também vamos falar da volta dos torcedores aos estádios de futebol. Por isso, já está aqui com a gente. Com muita honra eu recebo Andrei Kamp, meu companheiro de tantos anos no esporte da Rede Globo, que é advogado, direito esportivo e vai falar um pouquinho disso tudo pra gente. Bom dia, Andrei. Fala, Lacombe. Legal demais estar contigo. Seu dia do sorriso, eu tô feliz pra falar de esporte, jornalismo, direito e ter a tua companhia de novo depois de tanto tempo. 11h51, horário de Brasília e o Opinião no Ar está de volta. E a gente vai falar agora de um assunto que está movimentando a sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, testaram positivo pra Covid-19. Isso aconteceu depois do debate de terça-feira contra o candidato democrata Joe Biden, que também fez o teste e está aguardando o resultado. A gente vai direto à Brasília falar com a repórter Renata Teodoro, que tem outras informações. Bom dia, Renata. Oi, Lacombe. Bom dia pra você, pra todo mundo aí da mesa e pra quem tá acompanhando a gente também. Lacombe, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou pelo Twitter que ele e a esposa, Melania, testaram um positivo pro coronavírus. A informação, ela foi publicada nessa madrugada e Trump disse o seguinte, hoje, a primeira-dama e eu fomos diagnosticados com a Covid-19. Nós começaremos nossa quarentena e o processo de recuperação imediatamente. Vamos passar por isso juntos. Lembrando, né, Lacombe, que o próximo debate presidencial tá marcado pro dia 15 de outubro e a eleição americana acontece no dia 3 de novembro. E aí, diversas autoridades do mundo desejaram a pronta recuperação ao casal, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou. É com você, Lacombe. Renata, e vou aproveitar que o Andrei Camp está aqui, vamos falar de esporte daqui a pouquinho. Vou usar uma expressão do esporte. Trump é dúvida para o debate do dia 15, porque tem que estar com a carga viral zero, tem que negativar, senão não vai poder participar, né? E não tem jeito, né? Mais cedo ou mais tarde, acho que quase todo mundo, pelo menos 60% da população mundial, 60%, 70%, as pessoas vão se infectar. E tem o debate dos vices, né? Que parece... Vai ser muito mais interessante, seguramente. Eu acho que... E o Mike Pence testou negativo em relação ao coronavírus. E o Joe Biden está esperando o teste, né? Porque ele e o Trump tiveram, embora com distanciamento, mas sem máscara no debate aí dessa semana. Eu acho que, rapidamente, tem duas questões aí. Primeiro é que o Trump é um homem de comícios. A gente está vendo as imagens, é exatamente que ele continua sem usar máscaras, fazendo aglomerações. Hoje ele tinha um comício na Flórida, nesse fim de semana, em Wisconsin. Então isso tira de combate. Há um mês das eleições, ele fica pelo menos aí duas semanas fora de combate. Ele é do grupo de risco, tem 74 anos, está acima do peso. Tem uma questão de sobrepeso, tem isso também. E traz a questão do coronavírus, que é o calcanhar de Aquiles dele. Ele é muito criticado pela gestão, pela administração da crise do coronavírus nos Estados Unidos, que tem o maior número de mortes do mundo, mais de 200 mil mortes. Isso traz o coronavírus para o colo dele. Ele vem tentando se distanciar desse tema, mas agora, contaminado, cai no colo dele. É, agora quanto à contaminação, né? Conheço pessoas que se contaminaram em casa, fazendo quarentena. E o curioso é sempre a contabilidade, como diz, aliás, o nosso grande amigo Augusto Nunes, do jornalismo de necrotério, que é aquela coisa de você ter... Ah, temos 200 mil contaminados, 200 mil mortes e 50 milhões de recuperados, né? Isso ninguém fala, né? Aliás, números dos Estados Unidos, né? Lembra o Andrew Como, o governador do estado de Nova York, né? Está lá bem explicadinho. A maior parte das pessoas no estado de Nova York, pelo menos, talvez isso se replique, seja igual no resto do país, no resto do mundo. A maior parte se infectou em casa, cumprindo quarentena. Vamos voltar a conversar agora com a Renata lá em Brasília. A gente falou ontem, aqui no programa, sobre a possível indicação de Cássio Nunes para a vaga que vai abrir no Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do Celso de Mello. Recebemos aqui a Tamea Danelon, procuradora da República, a advogada Fabiana Barroso, para falar desse assunto. Ficamos aqui esperando que não fosse verdade, que essa indicação não se confirmasse. Mas ontem, já ali no meio da noite, um pouquinho depois das oito horas, surgiu realmente a confirmação, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar Cássio Nunes Marques para essa vaga no STF. E a gente vai conversar com a Renata, porque é estranho, né? A base bolsonarista, muitos eleitores do Bolsonaro, detestaram essa indicação. Renata, que informações você tem? Pois é, Lacombe, com a nomeação de Cássio Nunes, publicada hoje cedo no Diário Oficial da União, o mundo jurídico e político já deu as boas-vindas ao desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Entre essas pessoas, Lacombe, estão o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, entre outras autoridades também. Cássio Nunes tem 48 anos e ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposenta no dia 13 de outubro. E só lembrando que essa indicação, Lacombe, ainda precisa ser aprovada pelo Senado. É, Silvio, se a gente for olhar as pessoas que comemoraram essa indicação, não tem outro jeito, a gente fica desanimado. Não, Fernando Collor de Mello, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Ciro Nogueira, acho que Renata Calheiros também. Não, Ciro Nogueira, inclusive, indicou o Renata Calheiros. Mas aí, Lacombe, a gente faz a seguinte conta, né, 48 anos, ele vai ficar 27 anos no Supremo Tribunal Federal. 27 anos, dá tempo de fazer muita coisa. A gente não tem que ter compromisso com o governo, eu não tenho compromisso com o governo, eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com valores. A partir do momento que ele votou contra a deportação do Cesare Batiste, terrorista, criminoso, assassino, ele votou a favor daquela lagostada que todo mundo, enfim, toda a nossa sociedade foi contra. Ele relativiza a questão da prisão após segunda instância. Ele tem a benção do Gilmar Mendes. Eu não tenho como apoiar, eu acho incompreensível, mas dá para fazer o seguinte cálculo, entender politicamente, talvez o presidente Jair Bolsonaro esteja se distanciando das suas bases de direita, inclusive ele desagradou os evangélicos, que é uma base importante dele, né, diversos líderes evangélicos, pastores se manifestaram contra. Ele esteja se distanciando da sua base conservadora de direita, porque entende que tem um novo público no Nordeste, nos rincões do Brasil, atraídos, inclusive, pelo auxílio emergencial, a seu favor. Eu acho um cálculo complicado, presidente. Eu queria pegar carona nessa sua análise, Silvio, porque a mim mais interessa esse movimento político do Bolsonaro, que não começa de hoje. O Bolsonaro ontem, ao nomear Cássio Nunes, claramente escolheu um lado, ele escolheu o lado da política. E aí ele vem fazendo esse movimento de distanciamento da base ideológica, da base que o elegeu, para firmar um acordo de pragmatismo com a política. É o new Bolsonaro, é um Bolsonaro repaginado, que se alia e se aproxima de figuras do central, mesmo que isso custe o apoio de uma parte da sua base. E é um caminho muito interessante, porque outros líderes fizeram esse percurso. O próprio Lula fez esse percurso para se eleger, ele vai se distanciando da esquerda, vai caminhando para o centro. E uma vez... É, não, só tomar cuidado, Amanda. Não, claro, guardadas as dívidas proporções. A gente vai fazer um placar, na semana, quantas vezes eu te interrompo, quantas vezes você me interrompe, tá? Eu entendi que essa foi, você não tinha como não me interromper. É o percurso. Eu critiquei, tá? Eu estou criticando, como eu disse, ninguém aqui tem compromisso com o governo, e sim compromisso com o Valor. Agora, não compara o Bolsonaro com o Lula, pelo amor de Deus. Não é nesse sentido. O Bolsonaro não cometeu corrupção e nunca foi preso. Silvia, eu não vou nem entrar nesse mérito de discutir, porque senão a discussão a gente não acaba nunca mais. Não é nesse sentido. É o percurso que os líderes fazem em direção ao centro. Venham eles da esquerda ou da direita, eles convergem para o centro, porque é o centro que dá governabilidade. O Lula percebeu isso e o Bolsonaro percebe também. O Lula comprava votos, né? Era o mensalão. Ele comprava votos. O Bolsonaro nomeia aliados, o Bolsonaro indica. A figura, uma das figuras mais simbólicas hoje do Centrão é o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara. Todas as decisões passam no Congresso, ou na Câmara, né? Agora até me confundi. Na Câmara. Todas as decisões passam por ele, então ele passa a ser uma figura muito simbólica. Mas o que é interessante? Bolsonaro está de olho na reeleição e por isso ele adquire essa governabilidade, ele amplia a base dele quando ele se aproxima, também avança por esse território lulista no Nordeste com o auxílio emergencial. Então é isso que me interessa aqui. E pra mim esse divórcio já começou lá atrás, quando ele manda o Moro embora, já provoca a primeira cisão lá na base bolsonarista e pode ter certeza que o Paulo Guedes também está escanchado, então outros pilares do bolsonarismo... Você está demitindo o Paulo Guedes, Amanda? Não, de jeito nenhum. Estou falando que ele está estanteado. Ele ontem na live dele, ele disse o seguinte, a expressão inclusive que ele usou na live dele foi, Paulo Guedes, 99,9%. Mas na prática não acontece isso. O resto, se tiver alguma divergência, eu telefono pra ele. Mas na prática a gente sabe que não acontece isso, porque é a política que está liderando aí todas as negociações. O Paulo Guedes fala, é sempre a solução da política, é a solução da política. Vou botar uma sinetinha aqui, pra dar uma organizada. Estão falando que a Alacombe organiza mais. Bom, assim, não gostei da indicação, obviamente não gostei, né? Provavelmente a gente tinha uma chance de escapar um pouco desse STF que fatiou o processo de impeachment da Dilma, totalmente inconstitucional, que criou uma insegurança jurídica, que se debruçou quatro vezes sobre a questão da prisão após condenação em segunda instância, que promoveu e promove censura, primeiro a revista Cruzoel, o site antagonista, depois com o inquérito das fake news, que não julga políticos que têm foro privilegiado, absolutamente não julga, juízes que não se afastam, não se declaram suspeitos em casos que envolvem pessoas próximas, conhecidas, até contra parentes e parentes. Então a gente infelizmente está nessa, pelo menos... Mas que foi um anteparo importante pra democracia contra o avanço do autoritarismo nesse governo. Preciso fazer essa resposta. Bom, quais foram os movimentos autoritários desse governo? Vamos ver. Os atos antidemocráticos. Por exemplo, foi o governo que convocou? Não, mas o Bolsonaro participou, atos com faixa de fecha em um STF, fecha em um Congresso, vota em um AI-5, pregando a volta da ditadura militar, permeia todo o discurso dele. Olha, os movimentos autoritários não vêm do governo federal, absolutamente. Quando foi que o presidente afirmou, categoricamente, Amanda, que era favorável à volta da ditadura militar? Ele fez isso em vários momentos antes de se tornar presidente, e isso permeia todo o discurso dele. Não, a partir do momento que ele colocou a faixa de presidente da República, quando foi que ele fez isso? Ele mandou a imprensa calar a boca, disse que ia encher a boca de repórter do novo. Mas o que isso tem a ver com a ditadura militar? A imprensa é um dos pilares fundamentais da democracia. Se você não respeita a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa... Olha, o Java, nosso editor-chefe, está ficando louco aqui no ponto. Ele está falando, vamos gerar o assunto, vamos gerar o assunto. Eu acho que esse assunto ainda daria muito debate. Então, vamos lá. Eu conseguiria fazer várias manifestações aqui. Quando eles calarem a boca, o STF calou a boca de jornalistas com prisões, inclusive. E censurou revistas, como a Cruz Oé. Você muito bem... Censurou antagonistas, censurou o Cruz Oé. Quem censura é o Supremo Tribunal Federal e não o presidente. O presidente Bolsonaro e este governo jamais falaram, jamais falaram em controlar a mídia. Jamais falaram em controlar a mídia. Nunca se falou nisso. Quem tentou controlar a mídia foi o governo do PT. Várias vezes. Várias vezes. Ao não responder, ao criticar a mídia. A gente se lembra muito bem. Acho estranho que o foco se volte dessa maneira contra um pseudo-autoritarismo, um fascismo imaginário. Vamos entrar no esporte. Para dar uma aliviada, vamos entrar no esporte, mas o assunto também não é assim tão simples. A gente vai falar dessa questão política no esporte. Qual deve ser a relação entre esporte e política com manifestações que a gente tem de atletas, de esportistas de várias modalidades aqui no Brasil e no mundo. Então está aqui com a gente o Andrei Kampf, jornalista esportivo. Trabalhou comigo na Rede Globo durante muitos anos e advogado também especializado em direito esportivo. Andrei, obrigado pela presença mais uma vez. Se a gente for olhar lá na origem, na Grécia Antiga, havia uma relação entre esporte e política. O esporte era uma preparação para a guerra, uma espécie de treinamento para a guerra. E também os encontros, os jogos que havia na Grécia Antiga serviam para apaziguar, para selar paz entre as cidades e estados gregos. Mas de que maneira isso vem caminhando e qual é a sua opinião sobre isso? Como é que se dá essa relação ou não deve haver relação alguma? Política cá, esporte lá? Lá, muito legal que está contigo, Amanda, Silvio. Eu acho que esse debate vai continuar apimentado, porque a gente vai falar justamente sobre essa relação permanente que existe no esporte com a política. É impossível a gente, no mundo, em sociedade, separar nossas relações pessoais da nossa atividade profissional. A nossa formação, como a gente se relaciona com as pessoas. Agora, existem limites para a participação política dentro do esporte, dentro do movimento esportivo. Até porque quando a gente fala de movimento esportivo, fala de política esportiva, a gente tem que entender o esporte como movimento transnacional. Ele não pertence ao Brasil, ele não pertence à Itália. Ele é um ordenamento de regras próprio, que tem uma linguagem própria e o que vale para o Brasil, vale para a Itália, vale para o Irã e vale para qualquer lugar que está dentro dessa cadeia associativa do esporte. Então, precisam ter limites, onde todas essas frentes, todos esses lugares e todos esses atletas se relacionam e se entendem de acordo com aquilo que foi estabelecido de maneira espontânea. Ou seja, quando a gente participa de um movimento esportivo, a gente entra numa cadeia esportiva, a gente tem regras a cumprir, a gente tem limites. É, não concorda? Tudo bem, sai desse movimento e cria um movimento esportivo. Eu posso muito bem não concordar com as regras da FIFA e jogar futebol e criar um movimento esportivo para combater a FIFA. Só que eu não vou pertencer à cadeia da FIFA, que tem regras estabelecidas. Então, essa relação permanente de política, de liberdade de expressão, que a gente vê em qualquer lugar e que vocês estão debatendo aqui, ela também faz parte do movimento, porque o atleta, ele é um ser político, ele é um cidadão. E essa discussão vai sempre permanecer, mas a gente tem limites constitucionais e a gente vai falar sobre isso. A FIFA, aliás, ela é muito rígida quanto à manifestação política, ela não admite. Lembra aquela época que os jogadores usavam uma camisa por debaixo da outra? Pois é. E levantavam a camisa, normalmente com algumas mensagens? Isso, e o Comitê Olímpico também. Tem a regra 50 do Comitê Olímpico que também proíbe manifestações políticas dentro do evento esportivo. Mas isso está mudando. E como é que isso muda? É justamente a partir da manifestação forte do movimento esportivo. A gente pega agora o caso do racismo, da morte do George Floyd, em que houve uma manifestação gigante da sociedade, de empresas globais se posicionando contra o preconceito e de atletas se posicionando contra o preconceito. O que a FIFA fez? Passou uma determinação para as federações, porque ela passa uma determinação, não é uma obrigação, uma determinação, para as federações dizendo vamos relevar esse assunto, porque é proteção de direitos humanos. Isso não se enquadra numa manifestação política de eu levantar a bandeira para o Trump ou a bandeira para o Bolsonaro ou a bandeira para o Lula. Não, eu estou defendendo direitos humanos que faz parte da natureza do esporte, da organização. O esporte nasce disso, nasce da congregação, da não discriminação. E quando os atletas se movimentaram de uma maneira forte, eficiente, incisiva, a FIFA teve que dar um passo para trás. E ela reviu essa postura e passou justamente para as entidades associadas. A orientação, olha, se alguém se manifestar pela liberdade de expressão, se alguém se manifestar contra o preconceito, não vamos punir. E aqueles atletas que defenderam e, aliás, condenaram o que aconteceu nos Estados Unidos e defenderam o George Floyd e combateram o preconceito e a discriminação, eles não foram punidos. E havia, inclusive, denúncias na Alemanha para eles serem punidos na justiça esportiva alemã. Mas aí é uma questão muito subjetiva, porque o Black Lives Matter, se você vai olhar a origem do movimento e vai olhar o que esse movimento tem feito, ele não é um movimento pela liberdade de expressão ou não é um movimento que tem como foco principal a questão racial. É um movimento marxista e político. Então, como é que a FIFA vai agir em relação a isso? Mas, assim, a FIFA determinou não a defesa do Black Lives Matter, mas sim a defesa de direitos humanos. Você tem visto a NBA? Sim, sim, tem muito disso. A NBA abraçou a causa do Black Lives, independentemente de se discutir a natureza do movimento e como ele se organiza. Mas ela abraçou o Black Lives como sendo uma referência à proteção de direitos humanos e à não discriminação no esporte. Eu acho muito interessante isso, né, André? Eu discordo do Lacombe, acho que o Black Lives Matter é um movimento importantíssimo, que mostra a brutalidade, a violência policial, da qual o negro ainda é vítima. Não, a maioria dos protestos é pacífica, a maioria dos protestos é pacífica, aliás, tomou o mundo, não só os Estados Unidos, como a Europa, no Brasil. É pacífica, onde as pessoas têm direito a porte de arma. A maioria é pacífica nos Estados Unidos, tem esse direito a porte de arma. Então, a gente vai começar a discutir a segunda emenda. Mas, só para voltar aqui à pergunta, André... Porque eu protesto contra a violência usando violência, eu acho muito curioso. Quebrando o patrimônio público, o patrimônio privado. Eu vou repetir, não, ninguém é a favor do vandalismo, ninguém é a favor da quebradeira. Não é, essa não é a essência do movimento. É um movimento antirracista que chama para uma outra postura da polícia e da sociedade em geral, para reconhecer a discriminação, o preconceito, o racismo que ainda existe na sociedade, que é endêmica, que faz parte da sociedade americana. A gente pode lembrar que, até 50 anos atrás, havia segregação social, havia um apartheid no sul do país. A lei dos direitos civis nos Estados Unidos foi aprovada em 1964. Não, rapidamente, concordo que há nos Estados Unidos, aqui no Brasil, talvez seja mais circunstancial, não há um racismo estrutural. Nos Estados Unidos, talvez a questão seja um pouco mais complicada. Aqui é mais preconceito social, como já disse, Pelé puxando um gancho do esporte. Black Lives Matter não se coçou para falar das mortes de dois policiais negros assassinados por manifestantes do Black Lives Matter. Ignora que a polícia americana mata mais brancos do que negros e que as mortes de negros violentas nos Estados Unidos, elas se dão por conta de outros negros. São negros matando negros. E há um movimento democrata, não é Black Lives Matter, é Black Votes Matter. O que importa para os democratas é alimentar esse movimento político marxista para manter esse curral eleitoral. Então, se você olhar os dados, você vai ver que não há uma questão racial envolvida. Claro que há. A Ana Paula Henkel pode te apresentar todos os dados dela. Eu conheço os números, eu não preciso da Ana Paula Henkel. Então, como é que você está dizendo que... O Sentencing Project mostra que os negros são 23% mortos por violência, são 13% da população, são 40% da população carcerária nos Estados Unidos, 13% da população. Os policiais americanos hesitam mais na hora de atirar num negro do que num branco. Claro, sem dúvida. Eles hesitam, isso é comprovado pela Universidade de Chicago. Não, peraí, não é a Universidade de Chicago, gente. A gente vê as imagens do George Floyd, do Jacob Blake, da Breonna Taylor, todos esses negros que foram mortos de forma... E dos dois policiais negros mortos, o Black Lives Matter, nada falou sobre eles. Dos policiais ninguém fala. E dos negros que tiveram suas casas, seus negócios destruídos pelo Black Lives Matter, que, como disse o Silvio, protesta contra a violência, produzindo violência. Usando violência. Usando violência, Amanda. É uma minoria, uma menor parte da violência. Isso serve para qualquer lugar do planeta. A pessoa que vai para a rua protestar, se manifestar, e isso é um direito, na maioria das constituições, dos países democráticos, que leva uma pedra, que sai com um porrete na mão, com uma arma, ela não está indo protestar, ela está indo quebrar, Amanda. Você está deslegitimando o movimento por uma minoria que quebra, que promove vandalismo. Não é uma minoria, não é uma minoria. E é lógico que isso está errado, isso tem que ser condenado. Além de destruir... Mas isso não deslegitima o movimento, que é muito maior do que isso. Amanda, além de destruir o patrimônio... Foram os maiores protestos desde a década de 60 do direito civil. Olha só, além de destruir o patrimônio privado, destruir bancos, lojas, eu tenho lá o meu comércio, e alguém vai lá e simplesmente quebra aquilo, porque está protestando... E o que eu tenho a ver com isso? Mas vai lá e quebra tudo. Além disso, estão tentando reescrever a história, derrubando estátuas. Não, é um movimento que aparece sempre que há eleição nos Estados Unidos. Gente, a gente pode fazer um programa sobre Black Lives Matter, a gente tem mais alguém aí para falar conosco sobre outro assunto. Jornada nas estrelas. Medalhista olímpico, vice-campeão olímpico, a seleção brasileira de vôlei, aquela seleção maravilhosa de 84, sou um grande fã do Bernard. Foi secretário nacional de esportes também e está aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho. Bernard, muito obrigado pela sua participação no Opinião no Ar, um prazer ter você aqui. A gente começou aqui a história falando dessa relação ou não relação entre o esporte e política. Você foi vice-campeão olímpico em 84, em Los Angeles, numa Olimpíada que sofreu com o boicote da União Soviética e dos países da Cortina de Ferro, uma questão política interferindo numa competição esportiva. Qual é a sua opinião? Deve haver uma relação? Esporte tem que estar de um lado, política do outro. Boa tarde para você, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Boa tarde a todos, Lacombe. Você sabe da admiração que eu tenho com você. Boa tarde a todos por ter grande essa mesa tão fantástica de um programa tão democrático, que é tão raro nas televisões e na nossa mídia nacional, principalmente nos dias de hoje. Mas eu queria entrar já nesse assunto. Eu acho que é óbvio, tudo gira em torno de política. Tudo na vida é política. Você programa alguns movimentos, como nós cansamos de fazer durante a aprovação de leis que beneficiaram o esporte, didas ao Congresso Nacional, com diversos atletas à frente, com a aprovação, por exemplo, da Lei de Iniciativo Fiscal, da lei que destinou ao Comitê Unico Brasileiro recursos advindos das loterias. Isso é uma pressão política. Agora, uma coisa é você fazer política presencial, como faz muito bem a cultura, a vida inteira. Semanalmente, eles mandam pessoas à Brasília fazer seus hobbies, que são legítimos. E outra coisa é você chegar no meio de um campo de competição e fazer um gesto onde você assina um documento que está errado. Você tem lugar para tudo. Você quer usar suas redes sociais, você quer usar sua casa, você quer fazer a sua política, inclusive e principalmente político partidário. você faça e assuma as coisas que poderão acontecer contra você. Então, eu acho que sim, a gente tem que participar como todo mundo participa. Política é uma coisa que a gente vive o dia a dia. Infelizmente, no nosso país, o Brasil e o próprio Elé falaram que o povo não sabe votar. De fato, eu fico muito preocupado, porque toda a eleição que chega e passa, você faz uma pergunta. Eu fui deputado de dois mandatos, fui deputado estadual, fui ministro de esporte, hoje sou membro do Comitê Olímpico Internacional, represento o Brasil. Você faz a seguinte pergunta, dois, três anos depois da eleição, quem você votou para vereador? Quem você votou para deputado estadual? Quem você votou para deputado federal? A grande maioria não lembra. Ou seja, não cobra. Então, são princípios de políticas que, infelizmente, a gente não tem essa vivência, como faz aqui nossos países vizinhos, Argentina, Chile e outros países que estão melhorando, outros piorando. E que a gente tem que aprender, aprender exatamente indo a campo, indo berrar. Se você aumenta o imposto na Inglaterra, por exemplo, de 3 centavos, na mesma hora o povo vai para a rua reclamar, fazer manifestação. Então, é uma coisa que é fundamental, sim, a representatividade desse segmento do esporte. Eu vejo, sim, mas tudo sem sua hora e seu local, como bem falou aí o André. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para o Bernardo rapidamente, porque o Bernardo fez a carreira no vôlei, brilhantemente, aliás, um dos melhores jogadores do mundo. O primeiro brasileiro a entrar no hall da fama do vôlei. Então, tem história nesse esporte, no esporte de um modo geral, mas no vôlei de modo especial. E a gente teve uma atuação, na minha opinião, muito boa da Confederação Brasileira de Vôlei, Bernardo, em dois momentos. Quando o Wallace, lá e um outro jogador, que não me lembro agora, do Cruzeiros, acho que é o time do Wallace, né? Vôlei de quadra, durante a campanha eleitoral, fizeram lá o número 17, do tão candidato Jair Bolsonaro, foram repreendidos pela Confederação Brasileira de Vôlei. E a Carol Solberg, que você conhece tão bem, você é contemporâneo da Isabel, mãe dela, também mandou aquele fora a Bolsonaro, no fim, lá da disputa do terceiro lugar, numa etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, e também foi repreendida pela Confederação Brasileira de Vôlei. Então, ou a gente tem liberdade de expressão para os dois lados, ou não tem para nenhum dos lados. O que você achou dessa atitude da CBV? Eu achei perfeita. Você não pode abrir um precedente para deixar que eventos como esse transformem palanques político-partidários, que a gente entende muito bem o que foi. E hoje tem uma luta muito grande. Vai ter guerra de um lado, guerra de outro. Quer fazer sua campanha política, partidário, o seu candidato? Os dois estão errados. Vai para sua casa, vai para sua rede social, faça seus programas. Você não pode assinar um termo de compromisso, como existe na Carta Olímpica, como foi bem falado aí pelo André, o artigo 50, né? E que você não pode fazer manifestação política de maneira alguma, nem de religião, nem de nada. Você tem que ser o atleta. Você quer falar de esporte, fala de esporte o que você quiser. Então, na minha opinião, se não houver uma punição exemplar, nós vamos nos abrir um precedente que vai poder todo mundo fazer o que todo mundo quiser. E está errado isso. A regra é clara, como diz o nosso amigo. Se tem regra, vamos segui-la. Eu vejo dessa forma. Ah, coitada, a atleta falou, mas vai ser punida. Então não fala, aprenda a não falar. Não é para fazer essas coisas. Se existe uma regra, ela tem que ser cumprida e é para todos. É uma coisa democrática que deve ser seguida por todos. Não é por A, nem B, nem C. Se existe, tem que ser seguida. E da forma como foi explicitamente exposta, eu vejo que foi uma coisa conduzida do lado de fora. Aí você vê outras entrevistas e você vai entender o porquê da coisa e você vai ver como é que vai dar um oba-oba esse julgamento na terça-feira. Eu espero que seja tomada uma decisão por parte do tribunal onde exista uma coerência, primeiro, e que não se torne uma coisa que vá gerar futuramente futuras manifestações parecidas. A gente tem que estar um basta nessa situação. Quer fazer uma manifestação política? Vai fazer fora da quadra, vai fazer no teu site, vai fazer um se quiser qualquer meio social que eu... Andrei, esse é o pensamento. Eu acho que é por aí. Porque a gente está vivendo, nessa época de bandeiras levantadas, um déficit de coerência gigante. Quando é a favor da minha bandeira que eu levanto, eu apoio determinada coisa, mas se não é contra, eu vou encontrar um argumento para não repetir o meu discurso ou não embasar aquela tese que eu sempre defendi. Então, acho que a gente precisa de coerência. Quando a gente fala, e o Bernardo traz muito bem, essa questão de que é preciso se posicionar com relação a isso, a gente... E vem a questão política, né? Porque o ser humano, em cada decisão que ele toma, ele está se manifestando politicamente. O exercício da liberdade, o Sartre já dizia que o ser humano está condenado a ser livre. E ele manifesta essa liberdade em cada opinião que ele exerce, como a Carol se manifestou. É a liberdade que ela tem de se posicionar. Mas ela está se posicionando com a camisa da seleção brasileira e num ambiente que não é um ambiente particular dela. Mas depois do jogo, né? Isso, depois do jogo. Exatamente. Mas na arena ainda? Não. Mas o COE permite entrevistas, né, Andrei? Essas são todas as questões que vão ser, obviamente, analisadas. Até trouxe prejuízo ou não para a marca? Não sei. Ainda não foi comprovado que trouxe prejuízo para alguma marca, na manifestação dela. Mas posso só colocar uma... abrir a divergência aqui, que afinal de contas é meu papel. Só retomando o Maurício Wallace nesse mundial de vôlei, afinal, mundial de vôlei masculino na França. Quando eles fizeram 17, é verdade, a Confederação Brasileira de Vôleibol emitiu uma nota repudiando a manifestação política, mas em seguida, na mesma nota, eles dizem que acreditam na liberdade de expressão e, por isso, não os permite controlar as redes sociais pessoais dos atletas, componentes das comissões, funcionários da casa. Então, eles fizeram essa ressalva de que eles acreditam na liberdade de expressão. A nota, no caso da Carol Solberg, foi muito mais dura. Em nenhum momento eles trouxeram a liberdade de expressão. O que os advogados dela vão tentar fazer um julgamento na terça, é dizer que o artigo 5º da Constituição, que confere a todos o direito da liberdade de expressão, está acima do protocolo eventual dos jogos, do STJD. O que você acha disso, André? Não há dúvidas de que os princípios constitucionais estão acima de qualquer protocolo e qualquer regulamento interno de confederação. Isso não há dúvida. A questão é, até onde vai a tua liberdade de expressão individual e a liberdade coletiva? Porque eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas eu sou livre para fazer o que eu quero. Agora, quando você está numa arena vestindo o uniforme de um clube, de uma seleção, carregando marcas de patrocinadores, essa sua liberdade deixa de existir, porque você não fala por si. Mas é um comportamento diferente da TVB. Eu acho que tem um detalhe que é, quando você fala em liberdade de expressão e traz isso à baila, e muito bem, aliás, é a liberdade de expressão seletiva. Porque, por exemplo, a democracia corintiana era bonito, não é? Sócrates ia lá, o Casa Grande, faziam aquele gesto e tal. E usavam camisetas com diretas já no jogo. Quando vai o Felipe Melo e defende, faz o gesto, que eu não vou fazer aqui, do que o presidente Jair Bolsonaro defendia, ele está errado. Então, há uma seletividade gigantesca aí, né? Mas o julgamento não é sobre isso, né? Não é sobre bolsonarismo e não bolsonarismo. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. É sobre até onde vai a liberdade de expressão do atleta e a CBV teve comportamentos claramente diferentes nos dois casos, do Maurício, do Wallace e da Carol Solberg. Então, acho que a gente tem que se ater à discussão. Temos algumas ilustrações aqui para essa nossa conversa, né? A gente está falando aqui, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, desde que você não envolva outras pessoas. E você não pode defender a liberdade de expressão de um lado e censurar o outro. Ou você censura os dois, você defende a liberdade de expressão dos dois. Olha lá, que bonito. Walter Casagrande Jr., nosso ex-parceiro lá de Rede Globo. Casagrande defende atleta que disse fora Bolsonaro, direito de se expressar. E aí a gente tem uma outra foto dele, em outra ocasião, dois segundinhos, a gente já vai colocar para mostrar que esse tipo de comportamento é que não dá. Dois pesos e duas medidas. Ele defendeu a liberdade de expressão da Carol Solberg, mas em outro momento criticou alguém que tem uma opinião diferente da dele. É a seletividade que eu estou dizendo aqui. Isso é bom de um lado, se for do outro é ruim. Isso é o condenável, né? Não temos a outra foto? O André, mas como advogado, voltando, como é que você vê essa questão em particular da liberdade de expressão versus o protocolo que vigorava no jogo? Quer dizer, o que deve falar mais alto nesse julgamento? Liberdade de expressão. Então você acha que a Carol Solberg deve ser absolvida? Tem um princípio constitucional que defende a liberdade de expressão. Agora, essa própria liberdade de expressão, ela tem limites, inclusive constitucionais. A gente não pode ofender outra pessoa com o risco de cometer um crime. Mas qual a sua posição? Ela deve ser absolvida ou condenada? Ela é muito importante, Amanda, porque é o seguinte, eu estava falando de um aspecto e eu acho que a gente entra um pouco na filosofia da questão da liberdade de expressão. O homem é condenado a ser livre, liberdade de expressão, óbvio, vamos defender isso. Mas a liberdade traz responsabilidade, isso é um paradoxo. É ou não é? No momento que tu ganha a liberdade, aumentam as responsabilidades. Isso vale para os nossos filhos. A gente vai dando liberdade para ele, só que as responsabilidades deles passam a ser maiores. Isso acontece. Tanto que o Freud dizia que ninguém quer ser realmente livre. Porque isso traz um compromisso gigante. Mas ela é um ser político, todos nós somos seres políticos. Todos nós, como a gente falou. E os atletas têm o direito de exercer esse lado dele, essas manifestações. Quando são a favor de direitos humanos, quando são princípios universais que ninguém pode contrariar. Quando a gente fala em combate ao preconceito, combate ao racismo, combate à homofobia, a gente não está manifestando uma posição político-partidária. A gente está se manifestando ali de maneira forte contra o preconceito. Por isso que o esporte precisa se manifestar contra isso. Não seria muito contraditório condenar a Carol Solberg agora e não ter condenado nem sequer julgado o Maurício Wallace em 2018, às vésperas da eleição, quando fizeram o 17, também num torneio, usando a camisa da seleção de vôlei brasileira. Quer dizer, eu estou chamando a atenção para esse paradoxo. Sem dúvida nenhuma. Precisa estabelecer um critério. Precisa ter razões para se punir a Carol agora. E essas razões precisam ser muito claras e muito objetivas. Sob pena justamente de se criticar justamente esses dois pesos e duas medidas. Precisa ter um embasamento muito forte. E precisa se provar, antes de tudo, é que houve isso. Porque está se baseando que há prejuízo à marca e prejuízo à instituição. Que prejuízo trouxe a marca à instituição? Isso precisa ser provado. A gente conseguiu, Bernardo. Já vou fazer uma outra pergunta para você sobre um outro aspecto. Mas antes, vamos ver a segunda foto do Casagrande. Casagrande critica jogadores que apoiam publicamente Bolsonaro. Quer dizer, esse é um que defende liberdade de expressão para os seus e censura para os que não pensam como ele. Bernardo, vamos puxar um outro aspecto aqui. O Bernardo foi um jogador que jogou três Olimpíadas, se não me engano, né, Bernardo? 76, 80, 84. Numa época que a gente tinha ainda a União Soviética, os países da cortina de ferro, e o esporte servia claramente de propaganda ideológica. E a gente lembra várias denúncias, por exemplo, de que... Por exemplo, como é que funcionava nessa época, né? O que a gente sempre ouviu falar, há muitos documentários sobre isso. Os governos desses países, União Soviética e seus satélites, selecionavam crianças lá pequenininhas, conforme aptidões, características físicas, e encaminhavam para alguns esportes. E elas treinavam ali a vida inteira em regimes pesados, inclusive com o uso de substâncias para ganhar massa muscular, ganhar força. E o Bernardo se lembra muito bem disso. Quer dizer, era o esporte sendo usado como propaganda política, propaganda de um país. O país Cuba fazia muito isso, né? E de que maneira você, Bernardo, como atleta, lidava com isso, sabendo que do outro lado você tinha atletas que talvez não estivessem, vou usar uma expressão, Andrei, de novo, do nosso meio, puros? Isso incomodava? Há muito, né, Paulo? Lacombe, era um terror. De fato, a falecida cortina de ferro, até o muro de Berlim cair, como você citou Cuba também, usaram muito o esporte como forma de promoção das suas políticas, as individuais de cada país, né? A cortina de ferro era uma loucura. O atleta, na prática, todos eram militares, recebendo soldo de militar, à medida que eles iam ganhando títulos, eles subiam nas suas classes como soldo de militar, né? Foi uma das formas que eles encontraram para se desenvolver no esporte, fazer a coisa evoluir. Em Cuba, é uma política um pouco diferente, porque lá eles são obrigados a praticar a educação física três vezes semanalmente, e outras duas, são cinco, e outras duas, são obrigados a praticar na escola uma atividade esportiva em cima de alguma modalidade, né? E você tem nas ruas de Cuba os velhinhos com espaldar, com professores de educação física do bairro, como tem um médico e tal. São políticas um pouco diferentes, mas, na prática, os atletas se sentiam reprimidos, que não podiam sair fora dos seus países para poder ganhar o seu soldo, até que o muro de Berlim caiu e aí a coisa evoluiu de uma forma. Como você falou, que houve tanto doping, tanta coisa que aconteceu e que, com o tempo, foi se descobrindo, né? Hoje, o Comitê Olímpico Internacional tem uma regra de que o atleta que fez hoje um exame anti-doping, esse exame fica preso ali durante dez anos. Se até dez anos não descobrirem que ele usou, foi criado um tipo de doping, porque o doping está sempre à frente de todos, né? Aí ele está liberado. Ou seja, alguém pode ser... O próprio Brasil foi beneficiado agora no ano passado com quatro medalhistas aí do nosso 4% das Olimpíadas de Pequim, né? Que ganhamos a medalha porque ele foi caçado, foi pego um atleta que havia consumido fatores aí de doping e aí a coisa evoluiu. Mas, na prática, é isso. O esporte como um todo evoluiu. Nesses países, como você falou, você falou de boicote, que é outra coisa que foi triste demais para o esporte. Eu participei da Olimpíada, tanto de Moscou quanto de Los Angeles. Foram duas Olimpíadas que houve boicote e que foi uma coisa triste, lastimável. O esporte veio à humanidade para integrar. Ele não veio para separar, não veio para ser usado como forma de você direcionar um pensamento político para um segmento ou não. Então, são coisas terríveis que eu tenho certeza que é uma das coisas que a gente mais combate no Correio. É exatamente isso. É tentar fazer com que eventos como aqueles não aconteçam nunca mais. Hoje, a gente tem muito pior problema que a pandemia. Bernardo, então, por conta disso, você deu o gancho. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a volta dos torcedores aos estádios de futebol. Daqui a pouquinho vai ser nosso assunto aqui no Opinião, no ar. E só para lembrar, em 1936, a Olimpíada de Berlim, Hitler tentou usar o esporte como propaganda nazista e quebrou a cara com o Jesse Owens, um negro americano que ganhou quatro medalhas de ouro. Então, não precisou fazer nada, se ajoelhar, falar nada. Só foi lá e mostrou que o negro tem força também, que os nazistas tinham aquele preparo físico, acharam que iam ganhar tudo. E o Hitler quebrou a cara. Nosso assunto continua sendo esporte, mas nessa relação com o coronavírus, a Covid-19, muita discussão sobre a volta, a liberação da volta das torcidas aos estádios de futebol. Está aqui com a gente Andrei Camp, mais uma vez, para falar de um outro assunto. Bernard continua com a gente aqui. Também quero saber depois a opinião do Bernard. Andrei, em que pé está? Porque a Federação Carioca, o Rio, estava liberando, mas aí o Corinthians reclamou, não dá para o Flamengo ter torcida no estádio no Rio, e nós não temos aqui em São Paulo. Tem que ser uma decisão nacional. Não precisaria, mas a decisão do movimento... Legalmente não precisaria. Não, mas a decisão do movimento esportivo é essa. Ainda bem, porque a gente preserva o mínimo possível da isonomia, que já foi para o Beleléu com essa pandemia. Clubes voltaram a treinar um pouco antes dos outros, alguns respeitaram o protocolo, outros não respeitaram tanto o protocolo. Mas voltar ao futebol com presença de torcida, é possível que o movimento esportivo se organize, dentro da autonomia, inclusive constitucional, que existe a constituição da autonomia à organização e ao funcionamento das entidades esportivas. Quer dizer, o Estado não pode se meter nessas questões, o horário que eu vou marcar o jogo, essas questões, mas o Estado não se omite também da proteção de direitos fundamentais. E aí entra a saúde do atleta, entra a saúde das pessoas envolvidas. Então, o que acontece? Se ouve a ciência. E a ciência diz, no Rio de Janeiro as autoridades sanitárias liberam a presença de torcedor. Tudo bem. Então, a CBF vai lá e determina que o jogo vai ser possível no Rio de Janeiro, por uma determinação do Estado? Não. Ela pega essa decisão do Estado e decide, vamos então liberar a presença de torcedor no estádio no Rio de Janeiro? E aí o que a CBF fez de maneira acertada? Chamou todos os clubes para discutir isso. E os clubes entenderam que não, vamos manter a isonomia. Vamos permitir a presença dos torcedores no estádio? Sim. Quando as autoridades sanitárias de todos os lugares em que um clube da Série A do Campeonato Brasileiro estiver participando, ou seja, em todos os lugares dos clubes brasileiros da Série A, em que a autoridade sanitária autorizar a presença de torcedor, quando a gente tiver o ok de todos esses lugares, sim, vamos permitir a presença do torcedor. Foi uma decisão acertadíssima. Claro que o Rio de Janeiro queria a volta da presença do torcedor, até por uma questão econômica. Tinha autorização da autoridade de saúde, mas o movimento esportivo, dentro da autonomia que lhe tem, que lhe cabe até constitucionalmente, decidiu não voltar com a presença do torcedor nesse momento, enquanto todos os clubes não puderem ter a presença do torcedor, justamente para garantir essa isonomia que a gente sabe que a presença do torcedor ajuda no desempenho esportivo. Posso passar a bola para o Bernardo, se vocês querem fazer alguma colocação? Pode passar a bola para o Bernardo. Depois eu tenho uma questão aqui em relação a isso para o Andrei. Eu acho que o esporte com o público é uma coisa, o esporte sem torcida, o esporte sem público é outra coisa. Aliás, já fica aqui a questão, então, Bernardo. Bernardo, me corrija de cabeça. Bernardo, Xandor, Renan, Montanari e Amaury, era isso? William. William. Amaro, William, Bernadão. A nossa geração de prata aqui começou, iniciou toda essa... Timaço. Essa tragédia. Tanto orgulho no Brasil. Timaço. Bernardo, você é a favor da volta aos estádios, dos torcedores? Estamos falando basicamente dos estádios de futebol. Claro que a gente tem também as arenas do vôlei. Ou você acha que é melhor esperar mais um pouquinho? Eu acho que a gente tem que seguir um protocolo aí, né, de respeito ao que está acontecendo. O mundo está vivendo a mesma situação em outros esportes. Você está tendo no tênis, falando na rua, você está tendo a língua inglesa. E todo mundo está se testando. Como bem falou o Andrei, a coisa tem que ser paulatina. Nós temos um evento no ano que vem, que é o maior evento do mundo esportivo, olímpico, que é a Olimpíada de Tóquio. E que a gente está tendo reuniões semanais para tratar exatamente desse assunto, né? Como é que a gente vai tratar do atleta, do público. A gente teve ontem uma reunião que durou quatro horas. O mundo inteiro, todos os membros do Comitê Olímpico Internacional, para exatamente tratar de que forma a gente vai passar o otimismo para que a gente possa, através do encontro de uma vacina, uma descoberta, depois testá-la, depois fazer com que atletas... Eu vou dar um dado que vocês não sabem, por exemplo. Mais de 50% dos atletas que vão para os Jogos Olímpicos ainda não estão classificados. Não houve um pré-olímpico, uma classificação. Então, antes da Olimpíada, olha que coisa louca. A gente vai ter que organizar um evento. Os dois maiores esportes olímpicos são o Atlântico e a natação, o número de atletas, ainda não tem sua classificação definida. Então, você tem mais da metade dos atletas para se classificarem. Olha que loucura de que forma a gente está evoluindo. Então, o nosso empenho no Comitê Olímpico Internacional é de passar o otimismo, passar as informações necessárias junto a todos os órgãos que são da Organização Mundial da Saúde, ligados a esses segmentos, que a gente tem que, obviamente, censurar de alguma forma algumas coisas, outras não, e esperar que essa vacina possa, de fato, fazer com que não só os atletas, mas o povo, de uma forma geral, público do mundo inteiro, são 4 bilhões e meio de habitantes que têm que ser vacinados. Isso tudo num prazo curto, né? De a gente poder executar esse evento, que é um evento, como eu já falei, o maior do mundo. E a gente vai passar por situações delicadíssimas, né? A gente está em contato com o governo de Tóquio, com o Comitê Organizador do Calcio Olímpico de Tóquio, as federações internacionais, em lives semanais, discutindo esse assunto para a gente poder minimizar ao máximo a execução dos jogos, mais sabedores de que a coisa não é simples, né? Mas os mais otimistas temos que ser nós, porque a gente tem que passar por essa situação, que é uma situação única, que nunca aconteceu na história da humanidade, né? Afinal de contas, a gente está tratando de vidas humanas, né? Então, não se pode brincar. E quando você fala em abertura para os estádios de futebol, que, de fato, é o esporte mais popular do mundo, a gente tem que pensar com muita cautela e ver de que forma a gente vai poder, de fato, executar uma abertura que seja gradual, como deve estar sendo, em alguns países já está acontecendo devagarinho, né? Para que ele não se afete e nem se contagie cada vez mais. O fato é que a única coisa que se tem de certo é a incerteza, né, Lapô? É, Bernardo, eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei 14 anos no jornalismo esportivo, então, eu estava esperando ansiosamente essa Olimpíada de Tóquio agora, 2020. Antes de encerrar com você, antes de eu me despedir de você, já tem, então, um período confirmado? Vai ser realmente ano que vem, 2021, Olimpíada de Tóquio? Que período? Data de abertura, encerramento? A abertura no dia 23 de julho, tá? E o encerramento 17 dias depois. Isso aí, a gente, o próprio premier japonês recém-eleito, já afirma que vai haver os jogos de qualquer forma, não vai acontecer absolutamente nada que impeça. Como é que vai ser realizado é que vai ser outra situação. O fato é que todos perderam, a humanidade perdeu. Imagina quem comprou apartamento na Vila Olímpica, em Tóquio, que teria que estar usando agora, e vai ter que esperar por mais um ano para recebê-lo, quem vai fazer a manutenção. Imagina as construções, os mega locais de competição que tem que haver uma manutenção, isso é custo caríssimo. Quem pagou passagem aérea para ir no Rio de Tóquio, quem pagou hotel, vai ter devolução, quem comprou ingressos para a Olimpíada, é uma coisa tão complexa aqui, de bilhões de prejuízo, que a gente tem que pensar em muitas situações para poder minimizar ao máximo e não deixar o povo sofrer. O fato é que todos estamos perdendo de alguma forma e não é só no esporte. Andrei, como advogado, talvez ganhe um bocado de cliente. Bernard Hasma, muitíssimo obrigado pela sua participação, você sabe que eu sou um grande fã seu, parabéns e conto com você numa próxima aqui no Opinião no Ar. Até uma próxima. Eu te agradeço, Lacombe, eu sou teu fã, eu estou maravilhado com essa mesa, eu tenho acompanhado de vez em quando, quando eu tenho tempo em casa, é uma coisa hiper democrática, eu espero que a audiência de vocês exploda cada vez mais, para que a gente possa ter um jornalismo mais real, que seja palpável, que seja não de confundir a cabeça das pessoas. Parabéns a vocês por esse programa maravilhoso. Forte abraço, muito obrigado. E qualquer hora eu apareço, o Bernard tem uma quadra de vôlei de praia em casa, eu já joguei uma bolinha lá na quadra dele, é bacana, é bom, viu? É meu vizinho, mora na Barra, um pouquinho no início da Barra, mas já joguei um vôleizinho ali. Bom, volta das torcidas aos estádios, o que vocês querem dizer, fazer perguntas ao Andrei? Você tem um ponto que é, esse pessoal da, como diz bem o Guilherme Chiusa, nosso amigo, o Nelacombe, é o pessoal da seita da terra parada, né? Parou o mundo, as consequências econômicas são gigantescas. Agora, eu queria aí fazer uma pergunta até aqui pro Andrei, que eu ia fazer antes do Bernard falar, Andrei, que é o seguinte, para além das questões econômicas que eu tanto defendo aqui, tá? Até que ponto o desempenho dos atletas não será o mesmo agora no Japão, né? Na Olimpíada do ano que vem. Porque, por exemplo, o Bernard estava citando natação, atletismo, mas vamos pensar em natação. Não podia usar piscina, não podia treinar. Até que ponto os nossos atletas terão um desempenho, nossos, que eu digo do mundo inteiro, evidentemente, um desempenho muito inferior daquilo que era a intenção deles? Tem duas questões muito importantes aí, né? Isso ataca justamente a isonomia, que é o equilíbrio esportivo. Porque em alguns lugares, os atletas voltaram a treinar antes dos outros. Uma questão de determinação do Estado, de pandemia e de problema de saúde pública. Aí já não tem mais o equilíbrio. Alguns atletas vão chegar não tão bem preparados como podiam. E a outra questão é o controle do doping, que não foi feito em tempos de pandemia. Porque tu não podia ir à rua, entrar em contato com alguém e fazer todo o trabalho de coleta. Isso também vai afetar o desempenho esportivo. Então, eu tenho conversado com muita gente do movimento olímpico, e essa também é uma grande interrogação que surge. Como os atletas vão se apresentar na Olimpíada do ano que vem? Vai ser uma Olimpíada de muita quebra de recorde, porque não tem esse controle de doping, que deveria ter nesse momento, porque o atleta é testado, não é lá quando. Não só na competição, ele é testado sempre, em qualquer horário. Pode ser testado às duas da manhã. Tem teste de surpresa. Tem teste de surpresa. Isso não tem acontecido. Ou essa diferença de treinamento também vai representar um ganho esportivo para aqueles que começaram a trabalhar antes. Andrei, essa é uma questão muito importante. O Andrei estava tocando num ponto aqui que é realmente importante. A gente, infelizmente, tem sempre casos de doping no esporte. E a gente ficou sem essa testagem durante muito tempo. E há testagens em pré-competição, durante a competição, pós-competição, e tem a testagem surpresa. O atleta está lá treinando um dia qualquer, pode até estar longe da temporada ou longe de uma competição, e chega alguém para testar. Será que a gente vai ter realmente mais atletas dopados na próxima Olimpíada, na Olimpíada de toque? Seria uma tristeza, Andrei. Seria uma tristeza gigante. Agora surgiu essa grande interrogação dentro do movimento esportivo. Porque não se podia fazer o controle durante essa época de pandemia e de lockdown. Agora, Andrei, outra questão. Não sei se tinha uma outra forma de resolver o assunto, né? Porque o Comitê Olímpico Internacional demorou para cancelar, para adiar, pelo menos, a Olimpíada, né? Eu lembro que eles esticaram até o limite, as autoridades japonesas. Mas eu acho que o prejuízo poderia ser muito maior se tivesse sido realizada naquele começo da pandemia. Sem dúvida nenhuma. É uma decisão difícil? Claro que sim. Porque tem várias... Demorou, né? Demorou, tem uma vez. E muita gente criticou o Comitê Olímpico. Mas o Comitê Olímpico e o Comitê Organizador, eles foram responsáveis nessa hora. Eles esperaram muito. Assim, tinha que se ver a evolução, obviamente, tinha que se ouvir a ciência. Hoje, quem trabalha, o Bernard trouxe toda a discussão que está tendo do movimento esportivo, mas o Comitê Olímpico discute também com a OMS para saber como serão os protocolos para a competição ser realizada, o que vai ser feito, vai ter presença de torcedor ou não. Tudo isso está sendo discutido com a Organização Mundial de Saúde. Nós somos reféns do vírus. A decisão veio e era difícil, por quê? Porque tem a questão econômica, isso movimenta bilhões de uma indústria. Mas não é só isso. Tem o ciclo olímpico do atleta. A gente estava conversando aqui fora do ar. Um ano para um atleta de ponto é muita diferença. Ele se preparou para competir na Olimpíada em julho desse ano. E aconteceu e veio a pandemia. E ano que vem, talvez, ele não tenha mais o mesmo rendimento atlético que ele teria nesse ano. Então, tem muitas questões que, obviamente, foram levadas em conta. Além de ser um evento que só foi cancelado por causa de uma grande guerra. Então, foi uma decisão difícil, sim. Mas nós somos reféns de quê? Do vírus. E nessa hora, quem que a gente precisa ouvir? A ciência e as autoridades de saúde. É inegável. Quando a gente vai num dentista, a gente conversa com ele e precisa de um tratamento de canal, ele vai mandar para um especialista em tratamento de canal. Se a gente não ouvir os especialistas nessa hora e todo mundo tiver tese para tudo, a gente está perdido. Porque a gente está lidando com a vida das pessoas. E o nosso companheiro aqui na Rede TV, o narrador Silvio Luiz, grande figura. Pelo amor dos meus filhinhos! Ele deixou um recado sobre essa polêmica aí da volta dos torcedores aos estádios de futebol no Brasil. Vamos ver. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Como o Lacombe diz, é metade bom dia e metade boa tarde. Bom, quando me perguntaram o que eu acho da volta do público aos estádios, eu vou dizer a vocês o seguinte. O Cartola, preste atenção, o Cartola é o maior páreo do futebol brasileiro. Ele quer título, ele quer dinheiro, ele quer fazer com que o seu clube ganhe mais e perca muito menos. Então, ele está na expectativa de que esse público vai votar. Imagina, meus amigos, 50% ou 30% do Maracanã lotado com as pessoas que são torcedoras. desses 30%, quantos estarão infectados? Me respondam. Você sabe? Eu não sei. Ninguém sabe. Mesmo que você faça um teste na entrada, que passe algo, que faça o diabo, não vai descobrir. E você sabe quantos desses 30% que foram ao estádio ver o jogo sairão de lá infectados? Ninguém sabe. O Cartola só quer saber de ter vantagens com a bola rolando. Só quer saber de ver quanto ele vai ganhar e quanto ele vai ter que pagar. Recado do Silvio Luiz, grande narrador aqui da Rede TV. E a gente vai voltar a esse assunto sobre volta dos torcedores aos estádios, porque ainda não tem uma decisão definitiva. A gente tem que ficar de olho realmente nisso. E tem uma outra questão que a gente vai discutir na segunda-feira, que é a volta às aulas presenciais. O Brasil será o último país no mundo a reabrir as suas escolas. Andrei tem dois filhos pequenos, em idade escolar, né? O Tel de 7 e a Lara de 4. Você tem alguma preocupação? Você está ansioso para mandar seus filhos para a escola? Não quer mandar? A gente ainda está conversando. Eu confesso que ainda tenho um pouco de medo de mandar os meus filhos para a escola. Eu tenho conversado muito, a gente tem lido muito sobre o assunto, mas não é uma decisão fácil. Mesmo sabendo que a contaminação em crianças é muito baixa, 0,0007%. A letalidade é mínima, né? Mas assim, o meu medo não é com relação aos meus filhos nem com relação a gente, mas é nós nos tornarmos vetores de transmissão. Mas os seus filhos estão presos em casa esse tempo todo, sem sair? Eles ficaram em casa esse tempo todo. Eu desço com ele para passear no parque, para andar de bicicleta. Agora eles viajaram e estão com a avó que eles não viam há sete meses no Recife. Agora, Andrei, deixa eu só fazer aqui muito rapidamente, já estamos caminhando para o final do programa. Não é o seu caso, imagino, mas tem pais levando as crianças para a praia, levando as crianças para o shopping center, para fazer compras no supermercado e por que que não pode ir às aulas? Sendo que a letalidade em criança é muito pequena. O déficit cognitivo, o prejuízo que essas crianças vão ter é incalculável. E nós estamos saindo, todos nós, todas as categorias, praticamente, todas as áreas já voltaram a trabalhar. o Andrei está na rua. Eu vim para cá e eu estou me expondo, obviamente, claro que o risco é maior no momento que a gente se mexe, mas a gente tenta diminuir a possibilidade de se tornar um vetor de transmissão. Mas a gente está vendo aqui fora, vocês não estão conseguindo ver, mas está todo mundo de máscara. Eu entrei na rede TV, eu tive que medir a minha temperatura. Tem álcool gel em todos os lugares. Por que acontece isso? Para a gente diminuir a possibilidade de testar positivo para o coronavírus e se tornar um vetor de transmissão para pessoas que são do grupo de risco. E é mais difícil controlar as crianças, principalmente as pequenas. Eu entendo esse temor dos pais, embora entenda também a urgência de voltar às aulas, porque de fato há um prejuízo imenso ao ensino, ao aprendizado. Eu não decidi, viu, Lacombe? Claro que tem um protocolo, a gente vai seguir o protocolo e existe a chance dos meus filhos voltarem às aulas, sim. A gente está chegando ao fim do programa de hoje, então na segunda-feira vamos falar sobre a volta às aulas presenciais no Brasil e a gente quer a sua colaboração. Temos aí o número na tela, olha o WhatsApp do Opinião no Ar, DDD11 aqui de São Paulo, 95792-2442, 95792-2442. Grave aí o seu vídeo, dê a sua opinião, você acha que as aulas nas escolas devem ser retomadas ou ainda não. É isso, pessoal. Muito obrigado. Primeira semana do Opinião no Ar, no ar. Primeiro fim de semana que eu desejo para vocês tudo de bom. Bom fim de semana. A gente está de volta.